Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu trago uma mensagem que pode ser a cura para muitos males em sua vida. Eu trago uma mensagem que pode ser a resposta para muitos problemas que você tem enfrentado. Eu trago uma palavra de Deus que se você se permitir, pode ser uma palavra que vai trazer direção e orientação para que você tenha finalmente uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida na presença de Deus. É isso que Cristo quer. Você pertinho dEle. Você andando em direção a Ele e com Ele. E assim você verá que a vida faz sentido. Você verá que a vida tem mais sabor, tem mais alegria. E assim nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Muito prazer, eu sou Ney Santos, um servo do Senhor, e eu quero trazer para você agora a nossa Palavra da Noite. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 20. Diz-se Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Você reparou que essa palavra, ela se assemelha a uma palavra que Deus disse a Josué. E essa palavra também aparece na Carta aos Hebreus. Parece que do Antigo até o Novo Testamento, do começo até o fim da história, o nosso Deus, pela boca dos seus profetas, dos seus servos, e aqui no caso, pela boca de Davi, Ele sempre traz uma mensagem de ânimo, para que a pessoa possa erguer os olhos, levantar a cabeça e seguir em frente. Você já percebeu que não se acha na Bíblia Sagrada uma só passagem, onde Deus vê uma pessoa derrotada, desanimada, e Deus fica ali como que alguém que fica fazendo cafuné na cabeça de alguém que perdeu, que se frustrou, que se decepcionou, e fica ali alisando as feridas. Mas, não, em todos os momentos em que alguém está diante de um desafio, em todos os momentos em que alguém, de repente, está temeroso, apreensivo, apreensiva, diante de um desafio, de uma luta, de uma batalha, Deus vem e usa a boca de alguém para encorajar, para transmitir fé, esperança e força. Sabe por quê? Porque Deus quer te conduzir ao sucesso. Deus quer que você cumpra a sua missão. Deus quer que você vá em frente. Deus não quer que você fique aí prostrado, parada, sem sair do lugar, lambendo as suas feridas, como se diz no linguajar popular. Sabe aquela pessoa que, às vezes, fica lamentando a sua má sorte, pensando se tivesse ido ou se não tivesse, se tivesse ido por aqui ou por ali, lamentando os erros do passado. Deus não quer nada disso para você, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus quer te conduzir ao triunfo. E hoje, em nome de Deus, eu trago para você aqui uma palavra que apresenta quatro características que podem te conduzir ao sucesso espiritual, pessoal e profissional. E eu quero contar para você essas quatro características. A primeira delas é decida viver a vontade de Deus para a sua vida. Há muitas pessoas desenganadas, desiludidas, frustradas. Sabe por quê? Porque na vida delas, elas só tentaram viver a sua vontade. Viver as coisas do seu coração. E existe uma palavra em Jeremias que diz Enganoso é o coração humano E desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. O nosso coração, às vezes, nos engana. Quando fazemos somente aquilo que vem na nossa cabeça, aquilo que dá vontade, a tendência é fracassarmos. É nos desiludirmos, nos decepcionarmos. Porque o coração humano, ele é enganoso. E tem mais um detalhe. Você acha mesmo que Deus deu a você toda a capacidade que está muito além da sua imaginação? Porque você, preste atenção, Você, por mais que seja uma pessoa inteligente, Por mais que você seja uma pessoa que tem consciência do seu valor, Você não tem a noção completa da tua capacidade. Quer que eu te provo isso? Muitas das lutas, dos vales, Muitos dos desafios que você já enfrentou e venceu, Antes de passar por eles, Você jamais imaginava conseguir. Hoje você não apenas conseguiu, Mas você está pronto, está pronta para enfrentar desafios ainda maiores. Então, a gente não tem noção da nossa capacidade Até que essa capacidade seja colocada em xeque, Em prova. Mas depois que a gente vence, A gente olha para trás e fala, Meu Deus, eu nem acredito que eu passei por isso e venci. Mas você não vai passar só por isso e vencer, Você vai passar por outras maiores e vai vencer também, Porque esse é um desejo que há no coração de Deus. Mas você precisa, Se você quer sucesso na sua vida espiritual, Pessoal e profissional, Você precisa, primeiro, antes de tudo, Decidir viver a vontade de Deus para a sua vida. Porque há uma vontade de Deus para a sua vida. E você vai descobrindo essa vontade À medida que você busca a presença de Deus. À medida que você se coloca diante de Deus E permite que Deus vá trabalhando em você, Falando com você. Essa é a primeira decisão que você precisa tomar, E se eu fosse você, Faria isso hoje. Decida hoje. Viver, antes de tudo, A vontade de Deus para a sua vida. E depois você verá que Deus, De presente, Ele vai conceder a você, Oportunidade para você viver também, Às vezes, as suas vontades. Desde que elas não te levem à perdição eterna. Tá? A segunda característica, Para que nós possamos ser conduzidos ao sucesso, É saber usar a sabedoria a teu favor. Já parou para pensar nisso? Em como usar a sabedoria a teu favor? Porque, muitas vezes, Há muitas pessoas que estão fracassadas na vida, Que não conseguiram sair do lugar, Sabe por quê? Porque são pessoas, Que simplesmente deixam a vida conduzi-las. É gente que vai dormir hoje, Sem saber o que vai fazer amanhã. Ei! Ei! Acorda! A nossa vida, Cada dia, É muito precioso, Cada dia é muito precioso, A nossa vida é preciosíssima, Nós não podemos nos dar o luxo, De viver uma vida, Sem planejamento, Pare de fazer as coisas, E viver os seus dias, Sem estratégias, Sem planejamento, E sem conselho, Preste atenção, Conselho, É algo que nos ajuda, A nos livrar de muitas roubadas, De muitos prejuízos, Prejuízos, De muitas quedas, Aprenda a ouvir conselho, Mais detalhe, Saiba escolher, De quem você vai ouvir conselho, Se você precisa um conselho, Na área espiritual, Tem gente certa, Para falar sobre isso com você, Se você precisa de um conselho, Para a sua vida emocional, Para os seus relacionamentos, Tem gente certa, Para falar disso, Porque tem gente, Que tem uma experiência, De vida nessa área, E pode te ajudar, Se você precisa de um conselho, Com relação a sua vida profissional, Saiba pedir conselho, Para quem realmente, Pode te ajudar, Porque tem gente, Que às vezes, É um sucesso, Na vida espiritual, Ou emocional, Mas na vida profissional, Ela não tem muita habilidade, Com isso, Tá? Se você é um empreendedor, Uma empreendedora, Se você quer abrir um negócio, Não conversa com qualquer pessoa, Não, Porque tem pessoas, Com quem você vai conversar, Que vai ser uma pessoa, Que tem uma visão, Às vezes, Mais limitada, Do que a sua, Sabe? Às vezes, Você está pensando, Em abrir uma pequena lanchonete, E você vai conversar, Com gente, Que não tem capacidade, Não tem ousadia, Para montar, Nenhum carrinho, De cachorro quente, Como é que você vai pedir, Conselho para essa pessoa, Ela não tem ousadia, Nem para começar, Um carrinho de cachorro quente, Como é que ela vai, Instruir você, Para abrir uma lanchonete, Um restaurante, Não, Saiba pedir conselhos, Para as pessoas certas, E use a sabedoria, Porque a sabedoria, Vem de Deus, Aqui nós estamos, Diante de um homem, Que recebeu, Sabedoria de quem? De Deus, Salomão, Foi instruído, Por Deus, E a palavra, Nos diz em Tiago, Capítulo 1, Versículo 5, Se algum de vós, Tem falta de sabedoria, Peça a Deus, Que a todos dá, Liberalmente, E não o lance em rosto, E ser-lhe a, Dada, Você quer sabedoria? Peça a Deus, Peça hoje, Peça amanhã, Peça depois de amanhã, Peça, Até alcançar, Essa é a segunda característica, Saiba usar a sabedoria, A teu favor, A terceira característica é, Seja forte, Não abaixe a cabeça, Para as pressões da vida, Lembre-se, Você não é um coitado, Você não é uma coitada, Você é filho, Ou filha de Deus, No mínimo, No mínimo, Se você ainda não tem Jesus, Como seu salvador, Como seu senhor, No mínimo, Você é uma criatura de Deus, Mas se você já tem Jesus, Como seu senhor em sua vida, Você é filho, Filha de Deus, Então, Não deixe que as pressões da vida, Façam você parar, Porque não pensa que vai ser moleza, Não, A vida está aí, Para tentar te desanimar, Você vai tentar dar uma arrancada, A vida parece que coloca cordas, Nas suas pernas, Tentando te parar, Lançando pensamento negativo, Te desestimulando, Fazendo você se lembrar, Daqueles que já tentaram, E fracassaram, Fazendo você pensar, Nos perigos do caminho, Nas dificuldades, Nas lutas, Ei, A vida vai tentar, Deixar você no mesmo lugar, Muitos fracassaram, Porque ouviram demais, Os gritos da vida, Mas se você quiser vencer, Escolha ouvir, A voz de Deus, Seja forte, Ei, Deus está contigo, E lembre-se, Faça do Senhor, O seu braço forte, Não confie na sua capacidade, Porque essa é limitada, Mas lembre-se, Deus está com você, Confie no Senhor, Jeremias 17, Jeremias 17,7 diz, Bendito o homem que confia no Senhor, E cuja confiança é o Senhor, Quando você estiver diante de um desafio, Seja ele qual for, Na sua vida emocional, espiritual, profissional, Lembre-se, Deus, Deus é poderoso, Para te conduzir ao triunfo, À vitória, À conquista, E aqui nós chegamos, A quarta característica, Que pode te conduzir, Ao sucesso espiritual, Pessoal e profissional, Sabe qual é? Tenha fé, Fé e ousadia, Essa é uma característica, De filhos e filhas de Deus, Tenha fé, E ousadia, Pare de pensar, Como se fosse uma formiga, Siga, Vá em frente, E Deus estará contigo, Porque Deus é fiel, Para cumprir a sua promessa, De estar com você, Salomão, Recebeu um conselho, Do seu pai, Dizendo, Meu filho, Seja forte e corajoso, E faze a obra, Não temas, Nem te desanimes, Porque o Senhor Deus, O meu Deus, Há de ser contigo, Não te deixará, Nem te desamparará, Até que acabes, Todas as obras, Para o serviço, Da casa do Senhor, Aqui Salomão, Estava construindo, Uma casa, Para o Senhor, Um templo, Para adorar a Deus, Você também, Quando decidiu, Viver a sua vida, Para glorificar a Deus, Quando você decidiu, Viver a vontade de Deus, Para a sua vida, Você ganhou, Um grande sócio, Um grande parceiro, Um grande ajudador, A quem nós damos o nome, De Espírito Santo, De Deus, É Ele, Que está conosco, Para nos ajudar, Para nos confortar, Para nos consolar, Para fazer, Aquilo que é impossível, A nós, E Ele está contigo, E eu quero convidar, Você a orar agora, Para trazer, A sua mente, A sua memória, A certeza, De que Deus, É poderoso, E fiel, Para cumprir, A sua promessa, Ele está, Contigo, Querido Deus, Pai maravilhoso, De infinita graça, Bondade, Grande misericórdia, Diante de Ti, Eu agora apresento, O clamor, O pedido, Dos meus irmãos e irmãs, Que me acompanham, Que escreveram aqui, Nos comentários, Desse vídeo, As suas preces, Os seus nomes, Os nomes, Dos seus entes queridos, Enfim, Estas pessoas, Elas estão na expectativa, De serem contempladas, Com a resposta, A esta oração, Meu Deus, Elas estão, Com a esperança, De que o Senhor, Estenda a tua mão, E ajude-as, É isso que eu venho, Te pedir, Meu Deus, Olha para cada um, Desses pedidos, Veja o clamor, Do seu povo, Homens, Mulheres, Jovens, Crianças, Pessoas, Carentes e necessitadas, Da tua, Boa mão, Da tua intervenção, Supervenção divina, Em suas vidas, Meu Deus, Nesse momento, Eu clamo, Eu peço, Que o Senhor, Visite essas pessoas, Com a tua paz, Com o refrigério, Que traz alento, Para a alma, Descanso, Para o coração, Que o Senhor, Possa envolver, Essas pessoas, Ó Deus, No teu amor, No teu cuidado, Na tua proteção, E que elas possam sentir, A segurança, Que vem de ti, E assim, Ó Deus, Firmarem, A sua fé, A sua expectativa, Naquilo que o Senhor, Pode fazer, Na vida delas, Ajuda, Cada um, Dos meus irmãos, Irmãs, Traga, Cura, Para os enfermos, Recursos, Para os necessitados, Os que estão enfrentando, Dívidas, Problemas, Nas suas vidas, Financeiras, Muitas pessoas, Também, Precisando de restauração, Buscando, A reconstituição, Do seu lar, Que foi destruído, Meu Deus, Eu oro, Por todas, Essas pessoas, Crendo que o Senhor, Não fica indiferente, Ao nosso clamor, Nós temos visto, Tantos testemunhos, Tantos milagres, Por isso, Eu te peço, Senhor, Faça isso, Na vida de cada um, Desses que me acompanham, E glorifica, O teu nome, Operando milagres, Na vida de cada um, Deles, E que tudo, O que acontecer, Sirva para exaltar, E glorificar, O nome do nosso Senhor, Jesus Cristo, Amém, Não saia, Sem antes, Ouvir esse recado, Primeiro, Se você apertar, No botão do like, Do gostei, Você vai me ajudar, Muito, Se você se inscrever, No canal, Você me ajuda, Ainda mais, Se você ativar, O sininho, Para receber as notificações, Você me dá, Um grande presente, E se você, Compartilhar, Essa palavra, Além de você, Me ajudar, Muito, Você será, Um instrumento, Nas mãos de Deus, Para abençoar, A vida de pessoas, Seja você, Este instrumento, Porque há pessoas, Precisando, De uma ajuda, De um socorro, De Deus, E se você, Tiver tempo, Para ver mais um vídeo, Lembre-se, Que tem esse vídeo, Que está aparecendo aqui, Que Deus te abençoe,